esta semana, entretanto pode ser que mais alguns elementos se juntem dos que se inscreveram, não esperamos muitos participantes hoje, temos mais inscrições para os próximos webinares, de qualquer maneira muito obrigado pelo vosso interesse, este webinar integra-se numa série de webinares que estamos a fazer para assinalar, para celebrar a semana do acesso aberto, é uma iniciativa internacional que nos associamos com muito gosto há mais de 10 anos que procuramos assinalar na Universidade do Minho, ou juntando-nos com outras organizações ou ajudando outras organizações a assinalar também esta semana com atividades de diferentes tipos, portanto 19 a 25 de outubro, esta semana assinala-se a nível mundial e nós procuramos assinalar com algumas atividades onde se integram estes 5 webinares que estamos a realizar todos depois da hora de almoço, às 2 horas, seria interessante fazer presencialmente numa lógica de café, Open Science Café, juntos, mas pronto, ficamos aqui em ambiente online, a nossa equipa aqui do gabinete de gestão de informação científica, repositórios e ciência aberta das bibliotecas do Minho, com quem está interessado nestas coisas e em saber de algumas destas áreas aqui que nós queremos apresentar. Basicamente, ontem foi um webinar sobre novas práticas de publicação académica, podem ver a gravação, para quem, alguns de vocês, estou a ver aqui alguns nomes que não tiveram ontem, podem eventualmente ver a gravação no canal do YouTube das bibliotecas do Minho, também aceder à apresentação e amanhã, quinta e sexta-feira, teremos aqui 3 webinares em serviços concretos que temos para a ciência aberta na Universidade do Minho, repositórios de publicações, repositório de dados e a editora, que esperemos contar um pouco mais do que estamos a fazer nestes serviços. Hoje, vamos apresentar aqui um serviço que é o serviço, que eu vou aqui partilhar desde já a tela, integrado numa infraestrutura europeia que a Universidade do Minho está ligada, intimamente ligada a partir da participação nos projetos que construíram esta infraestrutura, que são os projetos Open Air, desde 2000, de finais de 2009, que a Universidade do Minho participa nas iniciativas Open Air, nos diferentes projetos europeus, financiados no âmbito do 7º Programa Quadro e depois no Horizonte 2020, que construíram uma infraestrutura europeia para apoiar o acesso aberto na Europa. E nesta infraestrutura tem vários serviços de diferentes tipos e nós hoje vamos destacar aqui um serviço que achamos útil. E vamos fazê-lo, acima de tudo, para dar a conhecer esta gateway, esta Open Science Gateway, que agrega publicações, dados, todos relacionados com o Covid-19, que podem ser úteis para quem está a desenvolver investigação, que podem ser úteis para apoiar a resolução deste problema, mas é mais um contributo para a comunidade. E neste âmbito dar a conhecer que existe também um repositório onde podem ser depositados os dados relacionados com isto, de forma livre, e que de alguma maneira, se vocês estiverem interessados, também podem contribuir para a construção desta gateway, desta Open Science Gateway, que está aqui a ser apresentada. Portanto, este é o grande objetivo deste nosso webinar, é apresentar aqui um serviço, de que de alguma maneira estamos ligados. E pronto, e será um webinar curto, onde nós em 6, 7 minutos vamos contar aqui um bocadinho o que é que é esta infraestrutura Open Air e como é que, a partir de uma infraestrutura complexa que se construiu para apoiar a ciência aberta na Europa, se consegue depois ter serviços de valor acrescentado, como é, por exemplo, esta Covid Open Science Gateway. E a minha colega Paula Moura, que fará comigo esta sessão, irá fazer uma demonstração do serviço. Portanto, antes de avançar, eu sou, apresento-me, sou o Pedro Príncipe e trabalho aqui nas bibliotecas da Ominho, coordenando aqui este gabinete que apoia a gestão de informação científica, os repositórios e a ciência aberta na Ominho. E também, em conjunto com outras pessoas aqui dos serviços, trabalhamos nesta infraestrutura europeia Open Air, que está de facto a implementar a ciência aberta no espaço europeu e a contribuir com os serviços para a construção de uma coisa nova, recente, que alguns poderão já ter ouvido falar, que é a European Open Science Cloud. O Open Air, então, resulta de vários projetos, tem vários serviços que oferece e procura oferecer ferramentas, serviços, mas também oferecer outros serviços na área das políticas e na área da formação. Os pilares da ação desta infraestrutura foi procurar, em cima de uma infraestrutura técnica, oferecer serviços a vários tipos de públicos, desde investigadores, gestores de ciência, bibliotecários, gestores de repositórios, gestores de projetos financiados por financiadores nacionais ou, e claro, particularmente os financiados por fundos europeus a partir do Horizonte 2020, por exemplo. Mas também trabalhar no alinhamento de políticas entre os Estados-membros. Portanto, os programas para a investigação e inovação na Europa têm requisitos ligados à ciência aberta e o que se procura é que estes requisitos sejam alinhados com os requisitos que possam ser de algum modo feitos e desenvolvidos e apresentados por ministérios a nível nacional ou por financiadores a nível nacional e, portanto, procurou aqui também alinhar políticas e também desenvolver iniciativas de formação webinários como estes, mas também outro tipo de cursos, guias, etc., que procurem desenvolver a ciência aberta no espaço europeu. E adicionalmente à infraestrutura técnica existem secretariados nacionais que apoiam esta atividade. A Universidade do Minho é o secretariado nacional para o acesso aberto em Portugal, representando o Open Air em Portugal. Temos outras responsabilidades na infraestrutura, mesmo em termos de coordenação regional no sul da Europa ou colaborando com algumas iniciativas mais técnicas na infraestrutura, mas temos esta responsabilidade já desde 2009 de apoiar a divulgação do Open Air no espaço nacional, dar apoio às instituições, fazer ações de formação e também procurar alinhar com os governos, com o Ministério da Ciência e Ensino Superior ou com as Secretarias de Estado da Ciência e Educação ou com a FCT, procurando também, de algum modo, trazer para Portugal as melhores práticas ao nível da política no espaço europeu. Portanto, temos procurado fazer essas ações e é também por causa disto que nós estamos a realizar este webinar. A intervenção do Open Air, então, como eu disse, trabalha na área dos serviços, da formação, mas também das políticas e das políticas muito por causa deste caminho que tem sido trilhado no espaço europeu de investigação para promover a ciência aberta. Os diferentes programas de incentivo à ciência e inovação financiados com fundos públicos pela Comissão Europeia, sétimo programa marco, sétimo programa quadro, primeiro e agora Horizonte 2020 e no futuro, breve, no Horizonte Europa, têm apresentado requisitos, políticas, mandatos para a ciência aberta, inicialmente só ligado mais ao acesso aberto às publicações, depois com a introdução também do Open Research Data e agora falando-se também em Fair Data e Open Science como um modo desoperando e já será no Horizonte Europa. E a par disto, a infraestrutura Open Air foi dando suporte e neste momento o próprio Open Air é uma entidade legal, é uma organização legal instituída que conta com a Universidade do Minho como uma das instituições fundadoras. Portanto, existe este caminho e é para isto que existem estes serviços e esta gateway que estamos aqui a apresentar também se integra nesta aplicação e nesta promoção de políticas e de boas práticas de ciência aberta. No minuto, só para compreendermos como é que se constrói esta gateway, é necessário só nós percebermos a parte técnica, a dimensão técnica do Open Air. Já vimos que trabalhamos na área das políticas, na área da formação, temos uma implantação e uma divulgação a nível nacional, mas há uma infraestrutura técnica robusta. O que é que faz? Basicamente é uma infraestrutura que agrega conteúdos de diferentes fornecedores de informação, publicações, dados. O nosso repositório, conhecido por todos vocês, o repositório está presente nesta infraestrutura Open Air, todas as publicações que são depositadas, registadas no nosso repositório estão depois visíveis na infraestrutura Open Air e depois são distribuídas pelos vários serviços que o Open Air providencia para os diferentes beneficiários, stakeholders e para a Comissão Europeia também. Em cima do facto de nós agregarmos o conteúdo destes repositórios, destes jornais de acesso aberto, dos data archives, etc., construímos um conjunto de serviços de agregação, de limpeza de metadados, de validação e construímos, por assim dizer, um sistema de informação científica com muito poder porque é descentralizado, participatório, porque vem de várias instituições e por isso podemos depois oferecer vários serviços a diferentes stakeholders. Serviços para os financiadores, onde estamos ali a ver aquela caixinha que diz monitor, serviços para developers, para softwares, para aplicações que podem consumir os dados que nós temos na nossa infraestrutura, serviços para os gestores de repositórios que podem beneficiar do facto de contribuírem para esta infraestrutura e podem ter serviços de valor acrescentado, mas também podem ter maior visibilidade aos seus outputs. Serviços de descoberta e de pesquisa, como é este Explore, e serviços de ligação e de valor acrescentado para as comunidades de investigação. E este Connect, que está ali no topo desta caixinha aqui do lado esquerdo, é onde se integra esta Open Science COVID-19 Gateway. Porque é, então, uma infraestrutura com muito poder. Neste momento, esta infraestrutura agrega já mais de 100 milhões de registros de publicações, grande parte em acesso aberto. Quase um milhão de conjuntos de dados, de registros de datasets ligados a estas publicações e também registros de software. O Open Air tenta representar diferentes produtos de investigação. A ciência não se faz só com os artigos que são publicados, faz-se com muito outro tipo de literatura, mas também faz-se com muito outro tipo de produtos, como são os conjuntos de dados, os protocolos, os workflows, o software. E o Open Air procura ter na sua infraestrutura a representação destes diferentes outputs científicos. E é hoje já uma infraestrutura muito robusta. Mais de 100 milhões de publicações é claramente uma infraestrutura robusta, vale a pena usá-la e aqui, portanto, no explore.openair.eu é parte visível, é o Discovery Service, é o nosso Google Schooler do Open Air onde podem ser pesquisadas todas estas informações. E, portanto, com o poder de termos mais de 100 milhões de publicações, de agregarmos também milhares e milhares de datasets e de registros de software, etc., termos informação de diferentes financiadores, é possível oferecer um serviço interessante como construir uma gateway para apoiar o Covid, que foi essa a ideia deste desenvolvimento. O Open Air, como é um agente ativo de promoção da ciência aberta no espaço europeu, procurou agir muito rapidamente quando, em fevereiro, março, começámos a ter a amplificação dos problemas relacionados com a pandemia provocada pelo Covid-19 e procurou contribuir para este espaço científico, como muitos outros procuraram contribuir, uns com muito mais responsabilidades e intervenção, o Open Air como mais um contributo para ajudar a comunidade científica. Criámos, num repositório que temos disponível para todo o espaço europeu, uma coleção com uma comunidade com a possibilidade de gratuitamente serem depositados resultados de investigação, dados científicos, criámos esta gateway, procurámos alinhar com outros agentes do espaço internacional, como é a Research Data Alliance, para criar as melhores diretrizes, para haver aqui uma melhor partilha de dados, para, portanto, apoiar também a gestão de dados neste processo. E como resultado disto, foi criada esta gateway que, então, apresentámos aqui. Se houver alguma questão, sejam à vontade para colocar no chat, ou mesmo simplesmente ligarem o vosso microfone e fazerem as vossas questões. Portanto, aqui a minha colega Paula, que também participa aqui nesta apresentação, vai partilhando também aqui alguns links no chat que são úteis. Portanto, isto é um pouco, só para perceber de onde é que vem esta gateway, vem desta infraestrutura europeia que se chama Open Air, e que tem estes conteúdos todos, e a partir destes conteúdos todos conseguimos construir muitos serviços. Esta COVID Gateway é um exemplo. Então, basicamente, o que é que queremos fazer nesta COVID Gateway? Reunir num único ponto milhares de resultados de investigação, juntar aqui um pouco os resultados que são importantes para fazer avançar a ciência, contribuir para o progresso científico nesta área, e, portanto, juntar publicações, artigos, reports, com dados, com software, e ter aqui um único ponto, que é o covid-19.openair.eu, todos estes resultados reunidos. E construir esta gateway como base no tal Open Air Research Graph, no tal, nós estáis mais de 100 milhões de publicações, quase um milhão de dados ligados a estas publicações, neste espaço de informação Open Air que é participativo, que junta a informação de vários fornecedores. E procurar fazê-lo com o apoio de algumas pessoas. Portanto, nós nesta gateway também temos, para além destes objetivos, e de reunir dados que são limpos e selecionados para estarem na gateway, temos curadores, temos pessoas da comunidade, gestores de ciência, gestores de repositórios, cientistas, que colaboraram, que contribuíram para construir esta gateway de uma forma mais apropriada do ponto de vista de conteúdos científicos. E, portanto, deu aqui num resultado que achamos útil para um conjunto de utilizadores diversificados, profissionais, investigadores, que procurem trabalhar aqui e encontrar soluções. É sempre bom, em vez de irmos a dezenas de fontes, tentar que essas dezenas de fontes estejam reunidas num único espaço. É muito difícil, vamos continuar a precisar de ir a mais do que uma fonte, claro, mas o Covid gateway do Open Air é um contributo para reunir aqui, num único espaço, estes vários produtos. E, portanto, neste momento tem já um bom volume de recursos. Na última atualização são já mais de 148 mil publicações que de algum modo são relevantes para o estudo do vírus, ok? E para os processos relacionados com esta crise e com esta pandemia. O que são dados bastante interessantes, mais de 8 mil conjuntos de dados, também de algum modo research software que está ligado a 580 registros que nós temos a referência. E entre projetos de âmbito europeu, nacional ou de outros países, também nos Estados Unidos ou Austrália, já contabilizamos 130 projetos de investigação relacionados com isto, que têm outputs, de alguma maneira, representados aqui nesta gateway. É mais um contributo que agradecemos que vocês também estejam interessados em conhecer um bocadinho melhor. Antes de passar à demonstração, o que é que se procurou fazer aqui para dar alguma robustez a este serviço? Eu acho que, como todos estes serviços, têm imperfeições, mas julgamos que é bastante rico e é bastante bem curado do ponto de vista de resultados que estão aqui presentes nesta gateway. Procurámos perceber que fontes de dados é que seriam relevantes para construir esta gateway, que nós teríamos no Open Air, ou que poderíamos ainda não ter, ok? Criámos, então, uma lista pública de fornecedores de dados que procurámos dinamizar a partir da nossa network de contactos, a partir das redes sociais, procurar que as pessoas contribuíssem, assim, num curto espaço de tempo, de 3, 4 semanas, para depois começar a incluir todas estas fontes de dados dentro do Open Air, aquelas que teríamos e que não teríamos ainda dentro do Open Air. Fizemos uma call para ter algumas colaborações, temos quase uma dezena de curadores que foram importantes, o Open Air também, como tem todos estes representantes nacionais, também é uma network forte e muita gente acabou por, não sendo curador, acabou por contribuir para a construção disto. Depois, estabelecemos vários processos de identificar os resultados, como o Open Air, ao ter a agregação dos metadados e também a agregação também dos full text de milhares e milhares de artigos, pôde também criar processos de test mining a correr nestes resultados todos e, por isso, criar aqui um dataset muito rico de conteúdos, ok? E, portanto, a partir de queries de pesquisa e a partir de técnicas de test mining, acabámos por analisar todo este manancial de produtos que o Open Air tem e oferecer este ponto único de pesquisa que hoje, então, tem estes valores, números que eu já há bocado referi. Em paralelo à construção deste processo, portanto, da infraestrutura grande, não é, para uma gateway, era importante nós criarmos alguns serviços adicionais. O Open Air oferece, para quem não tem um repositório apropriado para publicações ou para dados, um repositório que se chama Zenodo, está em zenodo.org. E neste repositório foi criada, então, uma coleção, Designated Community, para que pudessem ser depositados dados ou publicações relacionadas. Para quem não tivesse, é permitido o upload de datasets dentro desta comunidade superiores a 50 gigabytes. O limite de utilização livre do Zenodo são 50 gigabytes, o que é excelente, mas para o caso da Community do Zenodo são aprovados datasets registros com um maior volume. E, portanto, foi mais um contributo. Portanto, adicionalmente à gateway foi criada esta coleção no Zenodo, que pode ser usada. O que acontece é que tudo que é depositado nesta coleção do Zenodo aparece automaticamente na gateway e é muito importante. Mas nós vamos ver que há outras comunidades, entretanto, que a própria comunidade científica foi criando, outras coleções que a própria comunidade científica foi criando dentro do Zenodo, para além desta que o Open Air próprio criou para a comunidade. Pronto, e com isto resulta no covid-19.openair.eu, que é a tal gateway que nós vamos aqui demonstrar rapidamente. E antes de passar a palavra à Paula Moura, para fazer a demonstração, o que é que é importante destacar, que acho que já é claro aqui da minha apresentação, é esta diversidade de outputs científicos. Não estamos a falar só de artigos, ok? Estamos a falar de dados, software, ok? Acho que isto é interessante, não é? Depois, estamos a falar também de não ser só um last resource, portanto, também quem está no processo, se quiser de algum modo usufruir de um espaço adequado para depositar, também pode usar o Zenodo, ok? E com isto e depois isto aparece na gateway. E, se de algum modo vocês também quiserem interessados em contribuir, quiserem ser curadores, ou, por exemplo, houver publicações no nosso próprio repositório do Minho, ou noutro espaço onde vocês têm depositado, que possam de algum modo identificá-lo aqui. E, portanto, há também aqui uma área de link, vocês veem aqui o search, veem o deposit, veem o link, onde podem ligar dados e dizer, olha, estes dados que até existem, nem com este digital object identifier, ou depositados no repositório do Minho, ou depositados num outro repositório temático, são relacionados com o Covid, e, portanto, era adequado estarem nesta gateway. Portanto, são algumas coisas que merecem destaque aqui da nossa gateway. Depois, para além da parte visível, que todos podemos usar e que a Paula vai demonstrar, é importante dizer que a investigação também se faz por máquinas e, portanto, o que é que acontece? Todo este manancial de outputs científicos pode também ser consumido programaticamente. e, portanto, o que é que o Open Air disponibiliza? Na sua aplicação, no seu serviço de develop, em api.openair.eu, endpoints, web services onde podem consumir todo o resultado que está presente na gateway. Também depositados no Zenodo estão dumps, portanto, todo o pacote de informação, vamos publicando alguns, portanto, podem fazer-se o download do pacote inteiro de datasets e de publicações e isso ser usado, ou quando corremos pesquisas no próprio serviço de search desta gateway, podem também, até ao limite de 2 mil registros, podem também ser feitos o download do CSV files, o que é interessante para efeitos de pesquisa ou depois programaticamente também haver aqui alguma exploração. Mas isto é alguma coisa adicional. Vamos então agora à demonstração do serviço diretamente. Vocês também podem explorar um bocadinho, brincar um pouco com o serviço e, de algum modo, colocar aqui as vossas questões ou simplesmente partilharem, não precisa ser só questões, partilharem também um pouco a vossa reação a este serviço. Olá, boa tarde. Vou então partilhar aqui a minha tela. O Pedro já me apresentou, me chamo Paula, trabalho aqui também na Universidade da Minha, no Gabinete de Testão de Informação e Científico, Repositórios e Ciência Aberta, juntamente com o Pedro, e vou aqui apresentar, posso interromper aqui o vídeo para conseguir ter uma melhor visualização da tela, apresentar aqui, correr aqui um pouco o portal Covid-19, o Covid Gateway, que é feito com base num serviço já disponibilizado pelo Open Air Connect. Aqui já existem algumas comunidades, além da comunidade Covid-19 existem comunidades ligadas às infraestruturas, a projetos ou a áreas mais específicas de investigação e a área do portal Covid-19, conforme podemos ver logo na página principal e tentando de alguma forma exemplificar as palavras do Pedro, conseguimos ver já o conjunto de recursos de investigação que aqui estão associados, conjuntos esses de várias tipologias e que de alguma forma representam o universo do Open Air Research Graph, que também partilhei aí convosco e o Pedro também já falou anteriormente. E nós aqui podemos ver as diferentes tipologias de publicações, outras publicações que são aqui são em tailandês, mas existem em outras línguas também. Ok, e aqui em inglês, estas devem ter sido agregadas, os últimos recursos agregados, o mesmo se passa com os dados, que também tem aqui alguns em tailandês, software e outros resultados de investigação. Conseguimos também nesta página inicial perceber e corroborar um pouco a informação que o Pedro também já foi dando, o número dos curadores que estão associados a esta comunidade, os próprios fornecedores de conteúdos, os projetos que aqui estão associados a todos estes recursos de investigação que aqui estão agregados e disponibilizados e também aqui estão vertidos os recursos que já estão a ser organizados em algumas comunidades no repositório Zenodo, entre as quais a própria comunidade do Open Air. Conseguimos assim ter uma ligação e conseguir observar aqui uma panóplia de ligações que aqui são feitas com base nesta informação, seja pelos próprios fornecedores, os content providers e os fornecedores de conteúdos onde estão de alguma forma a enriquecer esta comunidade, mas também os próprios projetos e os financiadores. Os financiadores esses, não só o financiador europeu da comunidade europeia, mas outros financiadores, como por exemplo da Research Council de Inglaterra ou da National Institute of Health dos Estados Unidos. Ou seja, aqui todos os resultados de investigação não estão por si só, estão sempre fruto destas ligações e deste enriquecimento de toda a meta-informação que vai sendo aqui associada e agregada. Outro serviço que o Pedro também já falou é o serviço de depósito, que os investigadores podem usar e pesquisar qual o melhor repositório que se adequa, tendo em conta o tipo de produto de investigação que pretende depositar, mas o Open Air disponibiliza o repositório Zenodo, que é um repositório generalista, onde aqui terá acesso às comunidades que têm vindo a ser desenvolvidas, entre as quais a comunidade desenvolvida também pelo Open Air, mas todas as outras comunidades que foram sendo criadas por projetos, por comunidades de investigadores, que de alguma forma também sentiram necessidade em começar a organizar e a disponibilizar de uma forma mais direcionada os recursos de investigação com base ou sobre este grande chapéu do coronavírus, do Covid-19. Então, esta comunidade do Covid-19 revela-se assim uma comunidade aberta, não só para os investigadores, mas para o cidadão comum, que pode participar nesta comunidade, bastando apenas fazer aqui a sua subscrição nesta comunidade e assim poder, de alguma forma, fazer a sua ligação... o meu não está a funcionar agora... o meu não está a funcionar agora... fazer aqui a ligação com a... queria-vos mostrar... só... refresh... deixa estar... eu tento aqui novamente... só para fazer... o que vos queria dar o exemplo... o que vos queria dar o exemplo era... o que vos queria dar o exemplo era... de fazer o link de uma publicação, imaginemos que têm que encontrar uma publicação no vosso repositório e que de alguma forma querem fazer a ligação ou associá-la a esta comunidade, poderão... poderão fazê-la a partir deste serviço. Imaginemos que eu tenho um termo de pesquisa ou que até tinha o identificador persistente, um DOI ou um HANDLE, posso fazer a pesquisa aqui e a partir do momento que encontrasse esse recurso e que achasse que fazia todo sentido que ele ficasse aqui associado a esta comunidade, que gostaria de clicar aqui no botão mais e fazer essa associação. Assim, toda a informação que disponibilizamos aqui, o Pedro e agora com esta pequena demonstração, podem também vê-la aqui nesta zona debaixo do menu About e conseguem ver desde as organizações que apoiaram esta comunidade, a própria equipa de curadores que faz parte e que continua de alguma forma a permitir que os recursos que aqui estão passaram por um processo de avaliação, mesmo relativamente à metodologia e a todo o processo de recolha de todos os metadados associados às fabricações, aos dados e todas estas links e estas ligações que são feitas com financiamento, com os projetos que enriquecem de alguma forma e que são fruto do Open Air Research Graph, também está aqui explicado, os próprios termos que foram usados para que estão subjacentes a esta pesquisa e a organização dos conteúdos nesta comunidade. Penso que, de uma forma rápida, apresentei as principais funcionalidades do serviço. Mas deixo agora aqui a palavra ao Pedro e aos participantes que queiram colocar alguma questão. Obrigada. Pedro? Muito obrigado, Paula. Não sei se haverá perguntas. Nós fizemos aqui esta demonstração rápida. Acho que fica aqui claramente a noção de três importantes questões. Portanto, esta diversidade de outputs presentes aqui nesta Gateway, por benefício do facto de o Open Air existir e desta infraestrutura descentralizada existir. Depois que esta Gateway é também em si um service provider à comunidade, porque há um sítio onde depositar dados por via do Zenodo e ela própria, em terceiro lugar, é participatória porque quem quiser vir aqui faz subscribe, como a Paula fez, cria um login no Open Air, é preciso ter um login, portanto a Paula já tinha um login, cria um login, registra-se e depois passa a ser um utilizador que possa contribuir também. Portanto, é de livre utilização, não é preciso fazer login para utilizar, mas é para fazer algum contributo, portanto contribuir com ligações de outputs, é preciso então criar um login. São estas três dimensões que acho que vale a pena aqui destacar. Só verificar se há aqui alguma pergunta. Pronto, os vários links todos úteis e assim foram sendo partilhados aqui pela Paula. deixamos também nos próprios slides que também vamos aqui partilhar, todas aqui as ligações e referências que nós já aqui fizemos, do grafo, do Zenodo e também da própria... quais é que são as várias atividades e o racional por trás delas das atividades do Open Air. e pronto, e agradecemos aqui o vosso interesse. Espero que também possam utilizar esta ferramenta, divulgar os outputs, explorar um bocadinho todo este potencial. Como perceberam a partir do ponto de partida da própria demonstração que a Bala Moura fez, já há várias comunidades a fazer uso, comunidades a partir de infraestruturas europeias ou comunidades científicas, da área das ciências marinhas ou da área dos conteúdos das coleções patrimoniais e de arqueologia. Portanto, há várias comunidades de digital heritage, de marine sciences, de neuroinformatics, que estão a usar já este serviço Connect no âmbito do Open Air para agregar os seus conteúdos e ele foi usado para o bem público a partir de... para criar esta community gateway ligada ao Covid-19. Muito obrigado, Joana, obrigado, Elisabeth. Portanto, obrigado à vossa participação. Tivemos aqui um grupo restrito de participantes neste webinar. Ficamos contentes pelo vosso interesse. Este webinar está então a ser... foi então gravado, vai ser difundido através do canal do YouTube das Bibliotecas do Aluminho e partilhado com vocês, participantes, as apresentações e a própria gravação. Não havendo mais questões, ficamos muito satisfeitos com o vosso interesse. Estamos ao dispor de qualquer pergunta. Estão aqui os nossos e-mails. Ao dispor de qualquer pergunta ou contributo para esta comunidade. Sintam-se também livres de se juntar a esta community gateway como contributors ou curators, caso seja o vosso interesse. E se tiverem alguma informação para dar ou alguma pergunta, não hesitem em contactar-nos. Estamos sempre ao vosso dispor. Convidamos para os webinars dos próximos dias, que são os webinars de amanhã, que é dedicado ao repositório de publicações, que também irá decorrer às 14h, das 14h às 15h, com o gestor de repositório do repositório, o Ricardo Saraiva. Publicações académicas, como gerir e depositar publicações no repositório, que, portanto, vai fazer aqui um destaque às funcionalidades do repositório e também à aplicação que existe de gestão de publicações académicas no Minho. E, portanto, nos dias seguintes teremos também o Data Repositório, um novo serviço para dados. no dia 22 ou no dia 23 ao Minha Editora e os serviços que disponibiliza. Pronto, muito obrigado pelo vosso interesse. Vamos só deixar a sessão aberta por...